Ó, não vão brigar! Ó, viu? Chanel! Ah, tô fazendo festa! Oi, eu vou se matar! Chanel! 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 Ah, que vergonha! Ah, que isso? Que isso? Tô fazendo festa! Não, vão brigar! Chanel! Eu vou bater de todo mundo! Vocês estão se modelando, é que sacanagem! Olha, 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 olha! Que bicho violento! Que bicho violento! Eu vou te bater, Chanel! Eu vou te bater, eu vou te bater, eu vou te bater! Eu vou te quebrar no meio! Eu vou te quebrar no meio! Não, minha caminheta não importa! Para, para, solta! Uau, uau! Não morde a cara do meio! Uau, uau! Eu vou te quebrar, eu vou te quebrar! Uau, uau! Eu pego! Eu pego! Ah, pego! Eu pego! Ai, peguei! e o 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